Galera, beleza? Como fazer o PK-XD parar de travar, beleza? Vamos lá agora, vou estar mostrando aqui pra vocês um aplicativo super top pra você estar utilizando aí no seu celular Android E o link pra você baixar ele vai estar na descrição, beleza? Vamos lá agora, eu vou ensinar pra vocês aqui como que usa, como que configura E deixa o aplicativo aí bem certinho aí pra vocês estarem utilizando, beleza? Vamos lá, o aplicativo é esse aqui, o iGamer, vou deixar o link aí na descrição do vídeo aqui pra vocês É isso, só aguardar ele abrir aqui, tem uma pequena travadinha e tal, pronto Aqui abriu o aplicativo, o que você vai fazer aqui agora, pessoal? Se essa função aqui estiver desativada, essa aqui, o Global Settings, você vai ativar, beleza? E aqui você vai nessa engrenagenzinha, aqui você vai selecionar essa opção aqui, deixar ativo Vai clicar aqui em OK, porque esse Net Priority, ele é pra priorizar a sua internet para o jogo Então, quando ele for aberto, vai priorizar e assim faz com que o jogo trave menos e tire todo o lag Beleza? O que você vai fazer aqui agora? Agora você vai vir aqui embaixo, essa função aqui é com a Lise Booster Você pode estar ativando caso o som do seu celular seja ruim ou seja muito baixo Você ativa essa função aqui, beleza? Aqui embaixo você pode estar bloqueando as notificações Geralmente quando você está jogando, fica chegando notificação de Google Chrome, de imagens, de WhatsApp, de tudo Aparece ali as notificações de antivírus e tudo mais Você pode estar vindo aqui bloqueando as notificações, clica aqui em OK Você vai aqui e ativa aqui, dá permissão, volta, vai ficar ativadinho Aqui sempre tem essa função aqui, você não precisa ativar Aqui geralmente você bloqueia caso alguém fique ligando para você Você bloqueia as ligações, bloqueia aqui as ligações pelo WhatsApp E bloqueia esse Void IP Call, beleza? Deixa essas três opções aqui ativadas para poder bloquear todo tipo de chamada E deixa essa daqui também, porque aqui vai fazer a limpeza e dar o boost no seu celular Beleza? Para fazer com que o aplicativo, com que o jogo rode 100% liso sem travar aí no seu celular Android Então aqui agora é só a gente subir Ativa aqui o Preview E volta Voltou, isso aqui já vai estar aqui, é só você fechar um propagandazinho E aqui é só você dar play no jogo que você quer Aqui é o PKXD, você vai clicar aqui no playzinho E o PKXD vai iniciar aí no seu celular Android, beleza? Simples e fácil de você estar utilizando É essa configuração Clica aqui no play que o PKXD vai começar Todas as vezes quando você for jogar o PKXD É só você vir aqui e ativar E clicar aqui nesse playzinho Para que ele funcione aí 100% no seu celular Android, beleza? É isso aí Até a próxima O link está na descrição do vídeo aí Para vocês estarem baixando o aplicativo Até a próxima Falou! E aí E aí O que é isso?